Música Começou nesta quinta-feira mais uma edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Até o próximo domingo, a feira que é dedicada à exposição dos cursos de graduação, atividades formativas e demais serviços ofertados pela UFPR, recebe de braços abertos toda a comunidade. Afinal de contas, os cursos de graduação são a porta de entrada para o verdadeiro universo que representa uma universidade. A Feira de Cursos e Profissões é o momento em que a universidade abre as suas portas para a comunidade externa e é o momento em que nós recebemos o maior número de visitantes à UFPR. Então é o momento de mostrar o que nós fazemos, o que nós somos, as nossas vocações, as nossas forças e também as nossas fraquezas. E para além disso, eu acho que é um momento muito interessante para a própria universidade se conhecer. É uma oportunidade única para os cursos verem os outros cursos, para os alunos conversarem com alunos de outros cursos. Então, nesse sentido, eu entendo a Feira de Cursos e Profissões como uma celebração. Uma novidade desta edição da feira é que ela coincide com o início das inscrições para o vestibular e os estudantes podem tirar todas as dúvidas no estande do núcleo de concursos da universidade. O edital do vestibular foi publicado em forma definitiva ontem. As inscrições abrem hoje e vão até dia 23 de agosto. Então é esse momento bacana, legal, em que os cursos podem mostrar aqui sua cara, mostrar o que eles fazem efetivamente para que os alunos possam fazer sua escolha baseada nessa visão aqui mais ampla. E possibilitar também que o estudante, se ele tiver dúvidas, etc., sobre como fazer a inscrição, sobre como funciona a universidade, ele possa também tirar com a gente aqui. A feira é isso, um espaço de encontro e trocas que pode fazer a diferença na vida dos futuros estudantes da UFPR. Lembrando que a feira acontece no Complexo da UFPR, em Piracuara, localizado na rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 4015. Agora é só preparar as coisas e chegar na Feira de Cursos e Profissões da UFPR porque ela está esperando você. Olha, esse é um dos eventos mais importantes da universidade no ano inteiro, eu não tenho dúvida alguma. Primeiro pelo astral. O astral aqui, ano depois de ano, ele é altíssimo, é um astral de encontro, é um astral de festa. Segundo, porque de fato é o momento em que a universidade mais recebe a comunidade externa em todo ano. É precisamente aqui que o pessoal de fora vem conhecer a nossa universidade, sobretudo a rapaziada que está pensando ainda no que fazer no vestibular, escolhendo a sua carreira. Então é um momento muito, muito especial, é um momento muito feliz para a universidade, é um momento de encontro com a sociedade.